A pequena Maria Clara tem dificuldades para andar, sofre com fortes dores na perna esquerda, principalmente à noite. Correr e ir para a escola, atividades comuns para uma criança de 4 anos, para ela não são tão simples. Sua rotina é comprometida por conta de tumores na coxa, panturrilha e no pé. Desde os 2 anos de idade, que começaram a aparecer e continuam a crescer e a incomodar. Depende de remédios para suportar a dor. A mãe da menina pede ajuda, pois já fez exames que não deu de identificar o que vem causando isso. Precisa fazer outro exame de um valor alto que não tem condições de pagar. Desde 2 anos que ela tem esse problema, aí ela sente muita dor, muita dor na perna. Ela para sempre quando ela toma o remédio, o medicamento que a gente dá para ela. Mas ela sente muita dor, tem dia que ela quase nem caminha. Por isso que eu vim pedir essa ajuda, para as pessoas me ajudarem, para poder fazer esse exame dela. Só no particular, porque pelo SUS ia custar muito. Por isso que eu estou pedindo essa ajuda, para a pessoa me ajudar. Porque nenhuma mãe não quer ver a filha desse jeito. Tem dia que ela pede, mãe, eu quero ficar boa da minha perna. Aí tem dia que eu choro, não sei nem o que eu faço. Tem dia que eu não durmo direito, ela chorando de dor. Mãe, eu quero ficar boa para me brincar, correr, ir para a escola. Aí a gente assim, eu fico, eu não sei nem o que falar, gente. Para ajudar, podem encontrar elas na Rua das Flores, bairro Seriema. Ou entrar em contato pelo celular, DDD 99, dígito 981 45 29 56. Caso queira ajudar de forma anônima, é só depositar o valor em dinheiro em uma conta no banco. Aí a pessoa quer me ajudar, qualquer quantia serve, entendeu? Qualquer quantia, 100, 50, que a pessoa puder ajudar. Tenho a conta do meu padrasto, porque eu não tenho conta ainda, entendeu? Aí se a pessoa quiser botar na conta dele. Conta poupança é da Caixa Econômica 00043 111-1, agência 0028, dígito 013. Em nome de José do Nascimento Monteiro.